Fala galera, tá começando mais uma gameplay aqui do canal Fabinho Seco Hoje eu vou estar explicando pra vocês como se faz pra pegar um caminhão de lixo Sabe aqueles caminhões de coleta de lixo? É a trapaça do caminhão de lixo Tô aqui na frente dos bombeiros, ó Acabei de fazer uma trapaça da limousine Que é o vídeo anterior E agora o caminhão de lixo Então vamos lá Vou deixar aqui na descrição, como todos os vídeos, tá? A trapaça pra você estar fazendo E tem pra Xbox e também Playstation 4 E Playstation 3 Lembrando que eu jogo no Play 3 aqui Então vamos lá Bolinha, R1, bolinha, R1 Esquerda, esquerda, R1, L1 Bolinha, direita Código negado Não é possível gerar um veículo aqui Bom, será que é porque eu tô nessa cidade e não pode? Ou porque eu estou na frente de uma... Um corpo de bombeiro Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver onde é que eu estou Vou fazer o seguinte Já que eu não posso fazer aqui Eu vou fazer em outro lugar pra testar Deixa eu pegar um carro Eu vou ir pra outro lugar pra testar Pera aí Já estou aqui na parte da cidade Deixa eu mostrar pra vocês Lembrando que aí em cima não deu, né? Então Eu estava aqui, ó Eu estava aqui nessa cidadezinha E não deu pra fazer, tá? Então agora eu estou na parte da cidade E vamos tentar fazer o código do caminhão do lixo Vamos lá, então Bolinha, R1 Bolinha, R1 Esquerda, esquerda, R1 R1, L1 Bolinha, direita Tá aí o caminhão do lixo Tá vendo? Código ativado Caminhão do lixo Vamos entrar nele Tá aí o caminhão do lixo Olha, ele é bem devagar, tá? Porque ele é muito pesado Ah, ele não dá Opa, lá, não dá Voltando Tô verificando aqui Se tem algum jeito de É que normalmente Quando tu Tu pega esses caminhão Assim, ó Tu consegue Mexer neles, né? Tu mexe ali naquele negócio ali atrás e tal Mas isso eu não estou conseguindo não Ah, vamos ver se É Não consegui Achei que ia mexer alguma coisa ali E não aconteceu nada Então, galera Esse foi mais um vídeo Explicando como se faz Pegar o caminhão do lixo Às vezes Tu vai precisar Do caminhão do lixo Pra fazer alguma Alguma missão Alguma coisa, né? Ou se realmente Precisar Pra destruir algum carro Tipo Que nem sei que há Porque ele é mais Pesado, ó Pode sair destruindo os carros Então tá, galera Essa foi mais uma gameplay Se você gostou aí Se inscreve no canal Deixa seu like Deixe seu comentário Que isso é muito importante pra mim E até a próxima Feito! Tchau! Tchau!